A CIDADE NO BRASIL Sai no rio, meu filho Terminam nas águas do mar Quando amanhã por acaso faltar Uma alegria no seu coração Lembra do som dessas águas de lá Faz desse rio a sua oração Lembra, meu filho, passou ou passará Essa certeza a ciência nos dá Que vai chover quando o sol se cansar Para que flores não faltem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma alegria no seu coração Lembra do som dessas águas de lá Faz desse rio a sua oração Lembra, meu filho, passou ou passará Essa certeza a ciência nos dá Que vai chover quando o sol se cansar Para que flores não faltem Jamais Amém.